O presidente da República manifestou-se esperançoso de que 2024 seja um ano com menos pobreza, menos desemprego e menos desigualdades sociais, enquanto fenómenos corrosivos, e apelou à revisão da política salarial do Estado para que haja mais equilíbrio. Na sua tradicional mensagem de novo ano, José Maria Neves exortou a todos no sentido de terem confiança e alentos suficientes para acreditar que 2024 será um ano de paz, principalmente pela cessação dos conflitos com evidente desprezo pela vida humana. Repudiamos os ataques maciços infringidos à população civil indefesa, com massacres de mulheres e crianças só comparáveis ao pior que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Cabo Verde defende a Carta das Nações Unidas e o Direito Internacional Humanitário. Desejamos intensamente que terminem as situações coloniais anacrónicas de ocupações ilegais de territórios. O mais alto magistrado da nação formulou votos no sentido de se encontrar os melhores caminhos, principalmente pela redução da pobreza extrema, eliminando a insegurança alimentar e as condições de vida degradantes que rendem uma existência mais digna para todos os caboverianos. No setor da educação, disse que não obstante os ganhos que são assinaláveis, é preciso melhorar a sua qualidade e examinar as questões relacionadas com as reivindicações que têm ocorrer ultimamente, nomeadamente, as duas professores. Por outro lado, é requerido uma revisão da política salarial do Estado para que haja maior equilíbrio e justiça entre os diferentes grupos profissionais. No tocante às alterações climáticas, a COP28 abre uma porta de esperança de um mundo livre de energias fósseis, capaz de atingir a almejada neutralidade carbónica em 2050. No setor da saúde, registrou com agrado o engajamento dos seus profissionais, mas alerta por incertar dos esforços conducentes a uma melhor avaliação da prestação dos serviços disponibilizados aos utentes com vista à sua melhoria, garantindo maior eficácia e eficiência. Numa altura em que o presidente da República concedeu alguns indultos aos presos nas cadeias do país, José Maria Neves alargou as suas saurações a todos os que se encontram em Cabo Verde a trabalhar ou de passagem aos doentes e a camados ou ainda a privados de liberdade.